Ouro! Porque na verdade a gente faz parte de uma banda de rock, né? Rock and rock. E a gente toca heavy metal e viajam muito. É isso. Êêêêêêêê! Oi Brasil! Brasil! Mas quanta roupa, Juju! Que isso, Gabs? Nós não descansamos. E depois de um dia tão legal quanto o dia de hoje, eu só queria mesmo agradecer a vocês fãs do Rouge, fãs de cada uma de nós, pelo carinho, pela dedicação. Vocês são, nossa, sem palavras. Porque hoje é o dia do fã, né? E a gente, nenhum artista seria nada sem vocês, tá? Obrigada pelo carinho do fundo do coração. Muito amor pra vocês! Obrigada. Obrigada. Obrigada.